do laboratório. Zero oitocentos cinco nove um trinta nove nove. Você que não tem dinheiro, você que não tem cartão, não precisa agora. Você recebe o kit primeiro, não paga o frete, não paga taxa nenhuma, vai o carnezinho, você começa a pagar em junho, passa abril, passa maio, só no mês de junho. Ligue agora, garanta seu kit. Zero oitocentos cinco nove um trinta nove nove. Zero oitocentos cinco nove um trinta nove nove. É gostoso no café da manhã, no lanchinho ou em qualquer lugar. Rapidinho é bem fácil de fazer, a criançada toda vai adorar. É gostoso com chocolate, com o morango não pode focar. Na manteiga é uma delícia, tapioca da terrinha, tapioca da terrinha. Todo dia é uma delícia, soltinho e fácil de fazer. É uma delícia de comer. Hum, que delícia. Não dava mais pra adiar. Vim ver a família. Fiz o consignado da Euro dezessete crédito. Aquele que tem juros mais baixos, melhor prazo e não tem pegadinhas. Já vivi muita coisa boa. Viva o tio Osvaldo! Viva! Mas não tem nada igual a esse momento aqui. Se você é aposentado, pensionista ou servidor público, ligue zero oitocentos oito 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 zero zero dezessete e diga que quer fazer o consignado igual ao do Osvaldo. Crédito sujeito a análise. Consulte taxas e condições. As noites da Nativa são pura diversão. A Nativa entrou no grupo. A Nativa entrou no grupo. Patrocínio Cerveja Super Boque. Para acompanhar o super momento, só uma Super Boque e Casas Bahia. Hum, meu bem, essa carne tá ficando incrível, hein? Hum, tá mesmo, amor. Ah, eu esqueci de falar, mas eu chamei a mamãe pra mostrar com a gente, tá? Quê? Oi, meus amores, hoje eu trouxe as meninas da Hidro também. Uau, que casa linda. Seu filho tem bom gosto, hein? Sua casa tem piscina, né? Ih, complicou aí? Relaxa, Santa Massa salva qualquer churrasco, recheio transbordando e uma crocância como você nunca viu. Se tem fã de alho e Santa Massa, tem churrasco. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso, não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Vox dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germânica veículos ponto com ponto BR para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Gustavo Lima é muito mais nativa. Manhã nativa. Oferecimento. Total Aine, a solução perfeita para a climatização do seu ambiente. Grupo Germânica, o melhor negócio em carros novos e seminovos. Acesse grupogermânica ponto com ponto BR e confira. ProAuto, proteção para o seu carro. Tranquilidade pra você. Acesse proauto ponto org ponto BR e saiba mais. Posto Tóquio Petro, o seu posto de confiança que sorteia um carro zero quilômetro e Santa Massa. Se tem pão de alho Santa Massa, tem churrasco. Programa recomendado para maiores de doze anos. Oi nativa, bom dia. Eita, segunda-feira maravilhosa, estamos chegando por aqui. E aí, como é que você tá? Tudo certo? Bom dia, bom dia, bom dia. Como é bom ter a sua companhia, sua alegria faz o dia melhor. Como é bom ter você aqui junto com a gente, muito prazer, eu sou a VV junto com a Nath. Oiê, bom dia. A sua nativa quer tudo e muito mais. E essa dupla de dois chegou. Senhor, hein? Segundamos. Chegamos, chegamos pra fazer companhia pra você até as onze da manhã. Cheguei chegando, hein? E aí, tudo certo? Tudo maravilhoso. Eu vi o meu maravilhoso no sábado, Luan Santana, que homem, gente, que homem. Que homem. Que homem. Maravilhoso. Que artista. Nossa, artista completa. Que maravilhoso. Que show. Que show. Que tudo. Tô igual a Narcisa. Ai, que tudo. Ai, que badalo. Podia ser um show por semana. Podia. Já tô esquematizando o próximo. O próximo, a gente tá vendo? É, minha filha. Depois você vai uma vez, você não quer mais parar. Pra quem não sabe, pra você que chegou agora, caiu de paraquedas aqui na nativa. Isso. Seja bem-vindo, primeiramente. Seja bem-vindo. Nossa querida Natália Luquezzi, a Nat Lu, no Instagram. Ela é achonada no Luan Santana, Luan Santana. E ela foi curtir o show do Luan Santana pela primeira vez. Uhum, a primeira e agora, ó, a primeira de muitas. A primeira de muitas. Aham, com certeza. Pois é, estava aqui, ela estava aqui me contando. Maravilhoso. Bom, quero desejar uma ótima semana pra você. Pai do céu, nos abençoe muito, que a gente consiga fazer tudo aquilo que a gente planejou. Força na peruca, faça mesmo, e faça por você, com vontade, sem vontade, viu? Porque se você não fizer, ninguém vai fazer. Então você precisa dar o primeiro passo. Bora, bora com a gente também até as onze. Tem música boa pra gente curtir, mensagem para um dia melhor. Tem fofoca pra contar? Tenho, tenho fofoca boa. A gente vai falar do Gustavo Lima, do embaixador, que vai doar o cachê dele do próximo show, né, do próximo boteco, todinho pras famílias, né, vítimas do sul, lá das chuvas e tudo mais. A gente vai contar também um pouquinho do show da Madonna. Fazer uma cobertura rápida, nada muito demorado, só pra gente entender o que que aconteceu, porque foi... Melhor cobrir mesmo. Unânime, vamos... Que tava tudo descoberto. Vamos cobrir a Madonna. E a gente vai falar também de Gustavo Mioto, que se declarou pra Ana Castelo. Que fofinho. Hoje eu vou começar a segunda dona nesse clima gostoso. Tudo isso e muito mais já já pra você. Oito e oito da Nativa, bom dia pra você. Bom dia pra Maísa. Maísa falou assim, eu vi meu amor. Olha, ela tava pertinho do mundo. Onde, Maísa? Henrique e Juliano. Em Bragança. Você foi no Henrique e Juliano? Olha só. Chique, hein, Maísa? Eu gostei do rodeio de Bragança, porque eles colocam um telão muito grande. É, sensacional, né? Você não tem dificuldade nenhuma de assistir o show. Não, é muito bom. Super tranquilo, gostoso demais. Essa paulista é bom demais. Érica de Itativa, bom dia pra você. Oi, Denis, tudo certo? Oi, Denis. Bora, toma um café aí e fica mais esperto. Acorda, acorda. Bom dia também pra Helene Pompeu, pro Luciano, pra Dani, pra Nayara, pra Rosângela, pra todo mundo que tá por aqui. Muito obrigada pelo carinho. Vamos pro nosso assunto já? Vamos. Pra você participar, porque a hora tá passando e já tá até meia atrasada. Vamos falar aqui de um projeto de lei. Eu sei que vocês gostam de saber de projeto de lei. É bom que a gente fica informada. Que olha, todo dia chega um projeto de lei diferentão, viu? Falar pra você. O povo que gosta de projeto de lei, né? É. É lei pra isso, é lei pra calar a boca, é lei pra falar, é lei pra não sei o que. Meu Deus do céu. Lei pra tudo. É lei pra dar e vender. Mas o povo gosta de uma lei que eu vou falar pra você. Mas enfim, esse projeto de lei tramita no Distrito Federal, né? Lá pro Distrito Federal. Pode colocar fotos de foragidos por crimes de violência contra a mulher em contas de luz, água e outros serviços. Olha que interessante. Interessante, não é? Muito. A proposta, né? É de uma, é de autoria de uma deputada, a Deise. Olha que legal. E o texto do projeto requer a obrigatoriedade de as empresas prestadoras de serviços e concessionárias de água, luz, telefone, internet insirem nas, é, pra ela inserirem, né? Nas faturas de consumo as fotos de foragidos da justiça. Ah, que bacana. Por crime de violência contra a mulher. Desde que eles tenham sido condenados definitivamente. Legal. É, a publicação das fotos da, nas contas devem vir acompanhadas das informações necessárias pra fazer denúncias aos órgãos competentes garantido, garantindo o sigilo do denunciante. Muito legal. A proposta cita como justificativa para a medida dados de crimes diversos contra as, é, contra a mulher, né? e o número de foragidos, né? Enfim, quero saber de você. E aí? Interessante isso? Eu achei legal. Bom, em casa eu recebo, acho que conta de... Eu não recebo nenhuma, sabia? De gás. Não recebo nada. Tudo pela internet. Tudo, nunca recebi uma conta. Pelo menos aqui, né? No Distrito Federal eu já não sei. É, talvez em outro... E... Bom, aqui ainda tem pessoas que recebem. Sim, sim. Você pode ativar, né? Pra receber. A minha avó gosta de receber, por exemplo. Ela acha um absurdo receber pela internet. Né? Prefere a conta física. Eu já acho mais fácil do que ficar com a conta física mesmo. Segundo a autora do projeto, os dados demonstram que os... que o número de crimes contra as mulheres tem aumentado de forma exponencial. e é preciso destacar que este aumento de ocorrências o que também ocorre nos casos de feminicídios impõe um desafio enorme pra todo o conjunto da sociedade do Distrito Federal. Isso é pro Distrito Federal, viu, gente? A ser também enfrentado por este... no caso, no parlamento. Então, ela tá lá nessa briga aí no Distrito Federal colocar fotinha dos foragidos por crimes contra a mulher. Achei bem interessante. de violência contra a mulher. Quero saber de você. O que você acha disso? Você acha que isso é uma... é uma medida, assim, legal? Vai ajudar alguma coisa? É sempre bom, né? Eu tenho um pouco de medo, de receio em relação a você colocar uma foto e a foto a impressão não sair legal? Parece outra pessoa. Parece outra pessoa. É. Tem gente que... que é confundido com outros. Sim, tem pessoas que têm um rosto bem comum, vamos dizer assim. Né? É, eu acho um pouco perigoso. É, mas vai vir com o nome embaixo? Provavelmente. Mas se é, não vai perguntar o nome, né? Não vai perguntar o nome. Esse que é o problema. É complicado. É, é uma situação complicada essa mesmo do... por conta do... do rosto de muitas pessoas serem semelhantes, né? É. Se fosse só a questão de denunciar por telefone, se todo mundo tiver... Aí, ok. Porque aí, sim, você deixaria pra polícia fazer a investigação. Sim. Se não é a mesma pessoa. Imagina se você olha assim, nossa, parece que eu não sei quem. Não é estranho. Ah, ele sim. Imagina... Ele sim. Imagina o Luan Santana é procurado, olha pro Neto. Ah, ele... raspou a cabeça só pra enganar a gente. É ele sim. É ele sim. E as pessoas querem afirmar que é. É. Aí, ferrou. Aí danou-se tudo. Não é, não sei. É verdade, eu não tinha pensado por esse lado. Em contrapartida, se tiver o nome embaixo, enfim, talvez ajude. Eu acho que tem. Eu acho que provavelmente... Mas ninguém vai chegar querendo perguntar. Me mostra o seu RG. Que outra? Eu posso mentir o meu nome. Pode. Não é? Claro. Seu nome é Luan? Não, meu nome não é Luan. Meu nome é Neto. Vai falar. Não é? Mas quem garante quer mesmo. Pois é. Não é? É complicado. E aí, o que você acha? Vem participar com a gente. 19-998-668-930 e prepare-se pra ganhar um presentão. Ó, tá chegando o dia das mães, então vamos caprichar. A Nativa te ajuda, viu? Um kit com três perfumes deliciosos da Amaca Paris, mais um batom lindo que eu usei esses dias. Que coisa linda. É bom, né? A sensação. Miele linda. A cor maravilhosa. Sua mãe vai amar. Sua mãe, sua amiga, você mesmo. É isso. Um presentaço, hein? Então vem participar.